e pessoal esse vídeo aqui é só para mostrar que eu tô treinando na corrompida com essa build aqui e olha vou falar para vocês que tá dando muito certo logo logo vou trazer um vídeo explicando como utilizar ela da melhor maneira por enquanto só tô treinando aqui e vou mostrar para vocês o resultado com certeza tá dando muito certo isso aqui então já deixa o seu like se inscreve no canal e bora lá eu sou o Dan e você está assistindo um vídeo de tutorial e aí o o o o o o o o Vamos lá. 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 Vamos lá.